Então, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença... Tudo bem, meninas? Com vocês? Tô num local diferente, nem sei se vocês estão me ouvindo, a gente tá comemorando o aniversário da minha prima, Leandre. Leandre, dá um joinha, Leandre, dá um joinha. Gente, a gente tá na pizzaria aqui em Campos, gente, vocês tem que ver, a pizza é a metro, enorme, 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 aí a gente já comeu a primeira pizza e tá esperando a segunda, a gente pediu, né, duas, mas, gente, é muito grande, quando chegar eu vou mostrar pra vocês, Taya. Então, meninas, tá bem, bastante barulho, não dá pra filmar bem, bastante gente, mas... Já comemos, tá esperando o segundo round. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o bolo, as coisinhas que a mãe dela fez pra ela, tão fofinha, gente. A mãe dela é doceira, é tia Biju, Rose, minha tia, e fez pra ela bolo, docinho, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. E aí Em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Oi, meninas, descabelada, meninas, vou começar um videozinho de hoje pra vocês. Vocês viram aí, ontem a gente saiu, comemorou o aniversário da minha prima, foi na pizzaria. Gente, pizza gigante, meu Deus, eu nunca tinha visto, gente. Uma pizza enorme, mas enorme, 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 aqui na Arte Pizza, aqui de Campos, tá? Olha, é da minha cidade aqui. Gente, 40 pedaços, só uma pizza. Aí, em casa, ela comprou uma aniversariante, e a gente fez aquela vaca e compramos outra. Então, comemos, né? Entre nós, foi dividido 80 pedaços. Gente, mas que pizza deliciosa. Aí, hoje, domingo, já fui pra igreja, já voltei. E aí, gente, cheguei em casa, ela viu um baral cheio de roupa. Aí, lá na igreja, minha sogra disse que ia fazer torta de batata e ia mandar pra mim. Eu tô aqui, fiz uma panela de arroz, ó, esperando a torta de batata. E olha o que ela manda, gente, que bem. Mandou um tabuleiro, gente, de torta de batata. E a torta de batata dela é uma delícia. Maravilhoso, maravilhoso. De quê? Camarão. De camarão? Torta de batata de camarão? Tiago tá falando que é de camarão. E a gente vai almoçar. Minha sogra, hum, te amo muito, minha sogrinha. E seria de mim, de nós, né, ser minha sogra, né. Te amo muito. Você é minha mãe, pra não ficar com ciúme também. Te amo demais, mamãezinha. E, gente, mandou até arroz, tá vendo? Sogra abençoada, né, gente. Quem tem, gente, zela, dá carinho, porque é muito bom. Não é fácil você, né, casar e chegar numa família e ser aceita com tanto amor, tanto carinho. Né, e eu posso dizer que eu tenho a sogra abençoada. Tem várias piadas de sogra, mas graças a Deus, gente, pra mim nenhuma delas cabe, porque minha sogra é abenço. Tá, gente? Então a gente vai almoçar com esse maná que a minha sogra mandou. E daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, ó. Hum, beijo. Até daqui a pouco. Oi, meninas. Bom dia. Tudo bem com vocês? Meninas, hoje é segunda-feira, gente. Então, eu gravei um pouquinho no sábado. Vamos um pouquinho. Televisão. Eu gravei um pouquinho no sábado, que foi o aniversário da minha prima. Gravei um pouquinho lá. Ontem, domingo, eu gravei o nosso almoço, né, que foi escondidinho de camarão que minha sogra mandou pra mim. E não gravei mais nada. Decidi gravar hoje, segunda-feira. Tá bom? Meninas, tô ajeitando um cafezinho pra mim. Gente, eu amo banana frita. Amo, 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 amo demais. Aí, Thiago tinha comprado a banana frita pra mim e eu tinha esquecido. Minha, agora quando eu fui ver, aqui, ó. Tô fazendo aqui, ó. Quando eu fui ver a banana, a banana já tá bem madura. Aí, tô passando um cafezinho. Eu, de manhã, eu tomo café sozinha, né, meninas? Porque a Maria não toma café. Ela acorda agora, faz um leite, toma um leite e tal, mas na hora que ela acordar, né? Eu faço café, então, só pra mim, porque ela não toma café. Já dei a mamadeira ao Iago. O Heitor já foi dar o passeio na casa da avó, que todo dia de manhã ele dá o passeio na casa da avó. Essa hora que ele vai, é a hora que eu dou uma ajeitada aqui na cozinha. Só limpo mesmo essa bagunça aqui que fica no balcão. Se precisa passar uma vassoura, se tiver alguma roupa pra estender, eu estendo rápido. Mãe, eu preciso de uma sandália. Tá, sua sandália tá lá na sala. Aí, meninas, o que que eu faço? Falo com vocês, minha banana tá queimando. E é isso, aí eu faço café só pra mim, tá bom? Vou tomar um cafezinho e daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, tá? O dia hoje, o maior que temos hoje, não sei, gente. Hoje vai ser rotina. Então, o que for acontecendo, eu vou gravando pra vocês. Quero agradecer as mensagens de carinho, dos últimos vídeos, de apoio. Eu sei, meninas, eu sei que cada um... Gente, parece mentira, mas eu sei... Eu, assim, se você perguntar, eu não lembro o nome. Mas quando eu leio os comentários, eu lembro de quanto tempo essa pessoa me segue. Nossas conversas, os comentários que essa pessoa já fez. Meu vídeo, então eu sei, gente. É uma por um que me segue. Também consigo saber também as novas que estão chegando. Que se apega a mim, que tem carinho a mim. Então, eu sei de tudo isso, menina. Carinho de vocês. Isso aí, eu sei, Deus sabe, tá? E, gente, aquele desabafo que eu desabafei. Não foi nada em questão. Ai, Mara, tá desanimando. Não tô, não, gente. É que, às vezes, né? Foi o que a Nana falou, né? Que a gente fica meio triste, né? Porque a gente gasta tempo. Tempo, esforço pra editar, pra fazer tudo. E a gente não vê, às vezes, o canal crescer. Não, esse, né? Ganhar, com certeza. Tô precisando muito. Só Deus sabe como eu preciso. Como todos nós precisamos nessa crise que tá vivendo. Mas eu acho também, gente, que é tudo no tempo de Deus, tá? Na hora certa, Deus vai agir ao meu favor, a teu favor. Gente, que possamos começar essa segunda-feira. Uma palavra de Deus, né? Começou o celular querendo travar. Que graça, celular! Que, gente, não acontece nada. Não cai uma folha da árvore. Não cai um fio do teu cabelo. Sem que Deus saiba. Então, Deus sabe de tudo. Deus tá vendo tudo. Deus contempla tudo. E no momento certo, ele vai agir a teu favor. Ele vai agir a meu favor. Tá bom? Eu vou desligar porque começou a câmera a travar. Daqui a pouco eu volto. Vou ver se tem alguma coisa cheia na memória. Beijo, meninas. Meninas, fiquei deitada com essa criança. Acho que foi meia hora. Mostrei vocês ele dormindo. Gente, quando ele botei... Tá ventando lá fora. Quando eu coloquei ele no berço, gente, ele acordou. Então, enganou mamãe. Eu enganhei mamãezinha. E aí, gente, tive que colocar ele no andador. Porque eu tenho que dar uma ajeitadinha lá na sala. Tá? Antes de colocar ele lá na sala. E aqui, gente, tá assim o tempo. Tá vendo? Olha como é que tá carregado. E assim, coloca um solzinho. Aquela mesma coisa que sempre tô gravando vlog. Tem acontecido. Bota um solzinho e a gente vai ver chuva. Né? Mas tá bom. Olha, gente. Essas roupas que eu lavei tudo ontem. Ontem foi domingo. Como falei com vocês. Passei o domingo lavando roupa. Botei bastante roupa na porta. Né, filho? Só, gente, que eu não gosto de lavar roupa com esse tempo, gente. As roupas você bota maciante. Você encega. Mas não fica aquele cheirinho. Porque é o sol que, né? Tira. Se tiver, né? Sei lá. O sol que seca bem. E é isso, meninas. Aí tá tudo úmido. Tá vendo? Até que tá cheirosinho. Tá tudo úmido. Então, eu vou agir, gente. Vou agir, ó. Os ventinhos. Tá vendo? Eu tô sentindo que tá flipa e tô aqui fora. E tá até de burro de freio. Mas, gente, eu tenho que agir minha vida, né? O moço do correio passou. Não tô esperando nada, não, gente. Não tô esperando nada do correio. Meninas, quem quiser mandar cartinha pra mim, é só vocês irem lá no meu Instagram ou pedirem por aqui. Pelos comentários, tá? Que eu não tenho... Olha aí. C10. Eu não tenho caixa postal, gente. Eu tenho que fazer uma caixa postal pra mim. Eu nem sei se aqui em Campos, as casas, né? As residências têm caixa postal. Só pra residência. Porque eu tenho uma caixa postal. Eu tenho um CEP, aliás. Pra minha rua. Então, chega direitinho. Eu dou o CEP. E várias coisas que as meninas, às vezes, mandam. Manda pra mim. Eu dou o CEP e chega direitinho. E é isso. Lá vai ele, o homem, ó. Não dá nem pra ver. Passou lá agora, procurando. Não sei quem. Ei, tô... Olha lá, mas puxando... Então é isso, meninas. Olha lá, gente. Puxando roupa na corda, ó. Puxando roupa no baralho. Aqui é a entrega da Natura pra entregar. Gente, dessa vez, a Natura sempre me dá brinde, sacolinho. Dessa vez, ela não quis disponibilizar as sacolinhas, tá? Então, a próxima compra ficou horrível, né? Entregar assim. Mas aqui tem um saquinho por dentro. Eu falei com a Mariana. Você leva na sacolinha, chega lá. Você te entrega um saquinho. Tá, meninas? Ela vai ali entregar. Mariana, esse batom aqui tá aqui dentro de Márcia, tá? Ó. Passa ali, deixa o batom com Márcia. E o coisa com a Ana. Aí o Thiago trouxe... Não sei, graça. Trouxe dois leites e trouxe batata. Eu tô com o restinho de frango, gente. Batata e inhame. Eu tô com o restinho de frango ali. Eu vou fazer pra todo mundo comer. Porque aí eu dou Heitor também. Inhame com batata. Com frango. Isso aqui, gente, são bagunças. Não. Bagunças e mais bagunças. O que levar Heitor, Mariana? Ali, irmã. Ah, não. Tá vendo? Tanto tá frio. Esse papel tu faz um quequê, Jesus. Misericórdia. Gente, é impressionante. Ah, tô chuchu também. A desorganização de domingo, gente. Eu falo com ele, gente, aqui em casa só tem cinco pessoas. Quatro pessoas. Adultas, né? Heitor não conta. Por mais que a maioria das bagunças é dele também. Que ele espalha, ó. Brinquedinho e tal. Mas, né, é eu que tenho que controlar isso aqui. Isso aqui não é culpa dele. Ah, eu fico falando com as crianças aqui em casa. Gente, vamos organizar mais, né? Tá difícil. Então, meninas, vou pausar aqui. Senão o vídeo fica muito grande. Eu tenho que ficar cortando. Tá? Tô no túnel aqui, meu corredor. Vou ligar o freche. É. Por que tô dando tchau? Não vai com o Mariah, não. Tá muito frio. Vai começar a chover daqui a pouco. Mariah, vai rápido. Quer levar ele na casa. Traz ele aqui, Mariah. Vou botar ele aqui no colchão. Cunhado. Gente, não. Não, não vai levar ele, não. Já falei. Nossa, mãe. Aqui do lado. Mariah, a gente tá ventando. Aí, vem rindo, achando que vai sair, ó. Vai maior farra achando que vai sair. Tchau. Ei, vai sair, não. Tchau. Quem falou que vai sair? Olha, aqui o colchão tá forradinho, gente. Gente, eu não gravei, mas já deu uma ajeitada aqui, tá vendo? Forrei o colchão. Aqui tá a cobertinha. Eu não tiro, gente. Eu deixo aqui pra eles. Essa fralda aqui eu sempre deixo aqui, não preciso ir lá pegar. Tô direto não, tá, meninas? Isso aqui eu botei. Foi ontem à noite. Aí, eles ficam brincando, gente. Chegou pra guerrilla, foi no quartel general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. E uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, pode contemplar. E uma bola de fogo aqui descerá. E uma bola de fogo aqui descerá. Meninas, tomara que vocês não se assustaram comigo louvando aí. É porque, gente, o dia que eu tô bem desanimada, hoje eu tô um pouco desanimada. E ainda tô que tá uma luta pra dormir, graças a Deus, agora dormiu. Aí, gente, eu boto mesmo louvores. E eu coloco alto. E esse que eu tô assistindo é corinho. Não sei se vocês conhecem. A gente louva ele muito aqui em culto de libertação. Que são o ritmo mais, né? Puxado, assim, pra bateria. Muito legal. Então, anima. E, meninas, já que eu tô aqui no banheiro e vim trazer o patogênico, eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu ri tanto com vocês. Eu falei que aqui em casa, algumas de vocês. Teve duas colegas. Desculpa eu não botar seu nome, mas você vai saber. Eu falei com vocês no último vídeo que eu tomei banho na água morna. De caneco. Tomei banho no... De balde. Aí, o que acontece? Porque eu não tenho chuveiro elétrico. Gente, mas elas ficaram, né? Elas ficaram, assim, assustadas. Por que que eu não tenho chuveiro elétrico? Deixa eu explicar. Por que eu não tenho chuveiro elétrico? Iago! A brincadeira boba aí, vocês dois, hein? Iago e o primo tá brincando. Deixa eu explicar. Por que eu não tenho chuveiro elétrico? Vou até fechar aqui. Eu tenho que ficar observando que a Itô ficou na cama. A gente não quis beber desse jeito nenhum. Tá dormindo na cama. Eu não tenho chuveiro elétrico, gente. Desde que eu morava com a minha avó, a gente instalou esse chuveirinho. E aí, minha avó sempre acostumou a gente dormir, a gente tomar banho frio. Esse tempo, então, frio, sim. Ah, Mara, mas é tão bom tomar banho quentinho, sim, gente. Mas as minhas crianças costumavam gripar muito. Eu, quando era mais nova, gripava muito. Então, minha avó nunca costumou a gente tomar banho na água morna. Lá, ela sempre tomou banho na água morna, mas eu e meus irmãos sempre na água gelada. E aí, quando eu casei, eu aderi... Eu quis fazer isso também com os meus filhos. O que acontece, gente? Dou banho morninho. Mas, quando a criança completa cinco anos... Bota lá no quarto. Quando completa cinco meses, cinco, seis meses, eu já vou diminuindo a temperatura. Aumentando, né? Diminuindo a temperatura. Aí, eu vou botando mais frio. O Heitor, então, já tá quase... Heitor até... Porque, quando está no tempo frio, eu tô ficando um pouco com pena. Mas, Heitor já tá tomando completamente fria. Eu boto água na bacia dele e só quebra o mesmo gelo. O Iago tomou banho na água gelada. Maria tomou banho na água gelada. Thiago tomou banho na água gelada. Eu... Aqui, todo mundo tomou banho na água gelada. Marma, você não tem condição de comprar um chuveiro elétrico? Claro, gente. Tenho, com certeza. Eu compro, sim, um chuveiro elétrico. Como eu quero comprar. Mas, eu não vou instalar a eletricidade. Tá? Eu vou comprar outro chuveiro, sim, pra cá. Esse chuveiro foi um provisório. Que, desde que a gente mudou pra cá... Eu tenho três anos, gente, que eu moro aqui nessa casa. Pra fazer... Acho que fez... Maria... Iago veio pra cá com... Não, tem quatro anos já que eu moro aqui. E, desde então, a gente só comprou... A gente já trocou ele duas vezes e botou o mesmo chuveiro. Mas, a gente comprando um chuveiro elétrico. Aquele chuveiro mais bonitinho. A gente só vai colocar esteticamente. Porque vai ser a mesma coisa. A gente não vai instalar. Ali tem a entrada do fio pra instalar. A gente não vai. Porque, eu sei, gente. Se a gente instalar o chuveiro elétrico... O Heitor, a Maria e o Iago vão querer tomar banho na água morna. E eles não podem, gente. Eles gripam de uma tal maneira. Entendeu? Então, a gente vai continuar assim, adaptando. Maria... Gente, esse tempo... O inverno que você vai fazer... Eu fico até boba, gente. Maria, ela chega da igreja. Chega tarde. Ela entra no chuveiro gelado. Foi quando? Foi no dia mesmo que eu tomei banho na água morna. Que eu falei... Gente, eu vou tomar banho na água morna. De caneca. Então, eu quebrei o gelo dentro do balde. Ficou banho no balde. Porque, gente, tá muito gelado. Eu preciso lavar a cabeça. Porque eu queria dar uma panchada pra ver se diminuir um pouco. Meu cabelo tava muito armado. Aí, o que acontece? Nesse mesmo dia, gente. Maria, eu lavo a cabeça. Na água gelada. Filha, deixa pra lavar a cabeça depois. Então, eles são acostumados. Eles já são acostumados. Então, ó. Meu chuveiro é esse aqui, meninas. Aí, elas perguntaram. Ah, é aquele chuveirinho de piscina? Sim, gente. Algumas pessoas botam aqui mesmo também. Algumas... Gente, desculpa. Algumas pessoas colocam esse chuveirinho na área de fora externa da casa pra tomar banho de piscina. A gente usa esse aqui. O nosso é esse. Aí, ali, tá vendo? Tem uma mangueirinha que ali dentro tem um fio elétrico. Tem um fio que adapta, no caso, pra botar o chuveiro elétrico. A gente vai comprar, sim, um chuveiro aqui pra casa. Mas a gente vai continuar a tomar banho na água fria. Por que, Mara? É luz? Não, gente. Porque a gente gosta. A gente acostumou as crianças a tomar banho na água fria. Bom pra saúde deles. Entendeu? Cada um com o seu... Cada um cria o seu filho de um jeito. Tá? Então, explicando as meninas. O meu chuveirinho é aquele mesmo, meninas. Aquele chuveiro que é usado na área externa da casa. Tá bom? É área de piscina. Algumas pessoas nem tem piscina. Mas gosta de colocar, né? Pular de fora. Tá bom, meninas? Tirando a dúvida de vocês. Aí, o que eu vou fazer, gente? O vídeo já tá bem grande. Porque eu uni segunda. Eu uni... Eu botei um pouquinho de sábado e um pouquinho de ontem. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o almoço. Não vou gravar o almoço fazendo almoço. Vou... E depois vou mostrar o almoço pronto pra vocês. Aí, o que eu vou fazer, gente? Vou enviar. E vou continuar gravando. Depois eu vou enviando. Tá bom, meninas? Vou cortando porque o dia de hoje não tem como sincronizar as coisas tudo certinho, ó. Dormiu, tá vendo? Aí eu botei aqui alto. Aqui alto, tá vendo? Mas, gente, isso aqui não... Isso aqui não... Não para ele. A hora que ele acorda, ele se joga por cima daquilo ali. Então, hoje tá tenso. Ele não quis esse canubiço. Então, gente, eu vou fazer o almoço rapidinho. Não vou gravar. Daqui a pouco eu mostro vocês. Eu vou fazer... Você vai fazer o quê hoje, Mari? Um almoço super corrido, gente. Vou fazer, ó. Tem esse restinho de frango aqui, ó. Eita, tá agarrado. Vê como é que tá. Tirei. Ó, frango a passarinho. Aí, aqui tem um azeitona, ó. Tá vendo? Aí, eu vou fazer frango. Esse franguinho a passarinho com... Com o quê? Com batata e inhame. Que aí, o que acontece? Todo mundo come. Eu dou a e-tô também da mesma comida. Vou evitar botar muito tempero pra dar e-tô. Tá bom, gente? Daqui a pouco eu vou achar meu almoço em vocês, ó. Beijo. Até daqui a pouco. Então, meninas, ó. Tem um feijãozinho temperadinho agora. Pensa no cheirinho, gente. Tá muito bom. E aqui do lado tem... Essa batata, gente. Batata com inhame e frango. E tá muito bom. O caldo tá bem cremosinho, ó. Tá vendo? Bem grossinho. Porque, gente, eu... Pra ficar esse caldinho cremosinho, eu amasso o inhame. Uns três pedacinhos de inhame e batata. Tá? E tá assim. Delicioso. E aí, tem aquele arrozinho, gente. Que minha sogra mandou de ontem. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou esquentar no micro-ondas. A gente vai comer ele mesmo. Tá bom? E é isso, gente. Um almoço improvisado, mas... Benção pura, gente. Tá muito gostoso. Deus é fiel, né, gente? Poder dar nos alimentos todo dia. O alimento na mesa. É... É uma benção mesmo. Tá ali. Tem um saco de lixo que eu tirei. Umas coisinhas. Alguns papéis que estavam aqui. Já saí varrendo tudo, ajeitando. Ajeitei a Líria. O balcão também deu uma limpadinha. Só tô esperando o almoço chegar pra Maria lavar aquela louça. Se bem que hoje eu acho que eu que vou lavar, gente. Eu vou juntar a louça do almoço. Eu vou lavar tudo. Vou dar aquela lavada boa. Porque Maria ficou com as roupas. Ela tá dobrando bastante roupa. Aquelas roupas que estavam na cadeira. Que já tem mais. Mas tinha mais. Ela foi... Tá dobrando. Tá, gente? Aí eu vou fazer o quê, gente? Eu vou encerrar esse videozinho agora. Tá bom? E aí vai ficar pra... A resta da tarde não tem mais nada pra fazer. Só vou ajeitar a varanda. Vocês viram que tá bem bagunçada. E lavar a louça do almoço. E vou curtir esse tempo que tem frio, né, gente? Hoje não tem, graças a Deus, compromisso pra mim sair. Igreja à noite. Vai ter culto, ar livre. Eu não posso... Eu não vou ir. Vou evitar, né? Botar aí tudo sereno. Tá bom, meninas? Então é isso. Beijo. Dá tchau, Maria. Ah, meninas. Voltei pra mostrar o pratinho de mariá, tá? Olha o pratinho dela. Que pratinho light. Ai, meninas. Agora sim. Beijo. Que Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor esteja no lado de cada um de vocês. Tá bom? Continua abençoando. E eu não almoço agora. Eu almoço 4 horas da tarde. Então, já dei meus dois filhotes. E é isso. Beijo.